Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado, ele é muito fácil e muito econômico. Ele é duas carreirinhas apenas e o caseado, e ficou lindíssimo. Eu amei, ficou bem delicado e eu espero que você também goste. O caseado, para você conseguir começar e terminar do mesmo jeito, você tem que ter um número múltiplos de 6 mais 1. Começou aqui o caseado, esse já é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 6 em 6 até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui termina o primeiro desenho, ó, com o ponto baixo, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui termina o próximo com o ponto baixo. E aí, você segue, ó, de 6 em 6 até o finalzinho. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 378, a agulha número 2, e eu vou começar com essa linha que eu fiz o caseado. E aí, depois eu passo a trabalhar com a linha amarela, que é o mesmo tex, tá? Então, eu faço a laçada. O caseado, ele foi feito com 3 correntes de separação, na parte do canto tem 6 correntinhas, e o link do caseado tá na descrição. Eu vou entrar na terceira corrente, contando de baixo baixo pra cima, e fazer um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, e dentro do espaço eu faço 2 pontos altos. 2 pontos altos contando com as 3 correntes, então eu tenho 3 pontos altos. 3 correntinhas de separação, volto dentro do espaço e faço mais 3 pontos pra completar o leque. Faço 4 correntes, laçada, vou pular 2 quadradinhos, primeiro e o segundo, no terceiro eu entro e faço outro leque. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntes, pulo 1 e 2 no terceiro, outro leque. 3 pontos altos primeiro, 3 correntes e 3 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, e aí eu dou sequência, sempre pulando 2 quadradinhos da base e no terceiro você faz o leque. Se o seu ponto ele for muito folgado e você achar que tá grande demais aqui, ó, esse espaço de correntes, então pode fazer só 3 correntinhas, pra não ficar aquele babado, pra ficar assim, ó, o mais reto possível. Cheguei aqui no final, fiz os 3 pontos altos do leque, 3 correntes e 2 pontos altos. O terceiro ponto alto é na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Agora, eu faço uma corrente pra prender, vou cortar a linha, puxo, vou pegar aqui o fio amarelo, faço a laçada e pelo lado direito do pano de prato, eu vou pegar aqui nessa terceira correntinha, contando de baixo pra cima, aqui da parte do leque. Faço um ponto baixo, faço duas correntes e aqui dentro eu faço um ponto baixo. faço três correntes e duas laçadas na agulha. Dentro do próximo leque, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Dessa forma, faço três correntes e no pezinho do ponto eu vou trabalhar dois pontos altos. Um e dois. Duas laçadas, entro aqui de novo e faço o ponto alto duplo. Três correntes, entro aqui no pezinho do ponto e faço dois pontos altos. Duas laçadas, entro aqui, pego a linha, levanto, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Uma, duas, três correntes, entro aqui, faço um ponto alto e mais um ponto alto. Duas laçadas, outro ponto alto duplo dentro do leque. Completei aqui, ó, seis pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Nesse último, eu não fiz o bloquinho de pontos altos. Eu vou fazer três correntes. E aqui, no próximo leque, eu vou prender com um ponto baixo. Prendo, faço três correntes e duas laçadas. Entro aqui e vou começar tudo de novo. O ponto alto duplo, três correntes, pego aqui no pezinho do ponto e faço dois pontos altos. Duas laçadas, entro aqui, pego a linha, levanto, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Três correntes, entro aqui no pezinho do ponto e vou completar aqui os seis pontos altos duplos e volto pra te explicar em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Pronto, completei aqui os seis pontos, como eu falei. Faço aqui três correntes. Vou pegar no último, é, no próximo leque e fazer um ponto baixo. Faço as três correntes e vou começar tudo de novo. E aí, você coloca aqui na mesa e passa a mão pra ver se ele tá retinho. Arruma os pontos, gira, assim, ó. Por quê? A intenção é ele ficar retinho. Se, por acaso, ele ficar assim, levantado, desse jeito, ó, é porque o seu ponto, ele é apertado. E sendo apertado, eu indico que você aumente essas correntinhas aqui de separação. Onde eu fiz três, você pode fazer quatro ou até cinco, pra ele ficar assim, retinho, tá bom? E se o ponto for folgado, o que vai acontecer é que ele vai ficar assim, o babado. Vai ficar todo encolhido. Aí, você vai diminuir os pontos. Pode ser aqui nos pontos altos duplos. Ao invés de fazer seis, você faz só cinco, pra ele ficar retinho, assim. Pronto, já cheguei aqui no final. Fiz aqui, ó, as três correntinhas. Cortei a linha e acho que cortei pequeno demais. Vamos ver se dá pra finalizar aqui, ó. No último leque, você faz o ponto baixo. Duas correntes e um ponto baixíssimo aqui nesse terceiro ponto. Faz o ponto baixíssimo. Consegui finalizar e vou fazer o arremate mesmo com ela pequenininho assim. Não sei por que que eu cortei tão pequeno, né? Me confundi aqui. Mas é isso, ó. Aí, você divide a linha aqui no meio e passa em qualquer um desses pontinhos na mesma cor. Pega uma das pontas da linha e faz nozinhos. Três nozinhos é o suficiente. O primeiro. O segundo. E o terceiro. Faz a mesma coisa com essa outra. Aliás, com as outras, né? Eu já fiz o arremate do outro lado. E vai ficar assim, ó. Um barradinho bem facinho. Um tamanho muito bom. Bem econômico. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.